Sou o Jacob, dirigente do Centro de Umbanda Esotérica, São Miguel Arcângel. Hoje quero falar um pouco do gato na magia milenar. O gato é esse animal querido, esse animal idolatrado e amado por milhões de pessoas em todo o mundo. O gato é esse ser místico que tem em sua dualidade, em sua glândula pineal, uma quantidade imensa de amatita que torna ele um guardião dos dois planos. Ao retornarmos no Egito, voltamos à hierarquia dos faraós. Atrás de mim você está vendo ali a estátua da deusa Bastei, a deusa gata, filha de Rá, senhora do sol e da beleza, deusa da sexualidade, deusa da música, deusa da dança, essa deusa mística que chega até a nós em Umbanda Esotérica. Também ao lado tem a imagem de Exu Gato Preto. Exu Gato Preto é um Exu polêmico, muitíssimo interessante, maravilhoso de tê-lo. É sabido que todo médio que tem Exu Gato Preto a seu lado, ele é uma pessoa próspera, que Exu Gato Preto trabalha com a riqueza e com a prosperidade. Diz a história que Exu Gato Preto era um mago que buscava a longevidade, a vida eterna, através da magia divina dos gatos. E por também praticar a sodomia, que era o amor entre homens naquela época, ele fora sentenciado à fogueira. Mas, quando foram buscar para levá-lo à fogueira, ele havia desaparecido e a célula estava cheia de gato. Essa é uma das lendas de Exu Gato Preto com a deusa Basteira. Exu Gato Preto trabalha no astral auxiliando casais homossexuais. Por esse fato, ele tem vivido essa experiência, ele potencializa muito o amor entre os mesmos sexos. É muito procurado em consultas em nossa casa. E ele, por ser próspero, todo médio, como eu estava dizendo, que trabalha com Exu Gato Preto, ele prospera porque ele trabalha na energia da magia divina. O gato já tem uma ligação mística da sensualidade. E o gato está em toda magia. Toda bruxa, toda feiticeira da Idade Média, sempre havia um gato acompanhando ela. Alguns diziam que o gato preto era a personificação de alguma entidade que tomava a fórmula dele para se materializar. Então, amigos, a Umbanda Esotérica tem um leque muito grande na cultura antiga dos deuses, no sincretismo. E nós temos aqui essa personificação de Bastê. Para você ter felicidade, para você ter segurança em sua casa, para você proteger seus animais domésticos, cachorros, gatos, é fácil você acionar a Deus e a Bastê. Você está vendo que ao lado está com uma vela verde. Durante a lua cheia, Bastê o protegerá. Você deve oferendar aos gatos, num lugar livre, por uma taça com leite e deixar para os gatos tomarem. E dentro da sua casa, acender uma vela verde para Bastê dá a segurança a seu animal, dê saúde, proteção, levar a toda a enfermidade. A deusa Bastê, a música, a dança do ventre, foi desenvolvida pela sacerdotisa de Bastê. Porque, segundo a tradição egípcia, Bastê é filha de Rá, o deus solar. Era, na verdade, Sekhmet, a deusa leoa. Então, Rá, um dia enfurecido com o desequilíbrio da humanidade, que fazia atrocidade, solta Bastê sobre a terra e ela, então, controla esse negativo. Então, se transforma na deusa gata. Heródoto, um grande historiador grego, passou alguns anos estudando o Egito. E sabe-se que as festas da deusa Bastê duravam de sete dias com muito vinho, com muita dança. Na lua cheia, os sacerdotes davam vinho para as pessoas tomarem a vontade para ter o amor livre, praticar o amor e o desejo para trazer a energia da vida que dá a deusa Bastê. Então, hoje, nos dias de hoje, Bastê se recolhe e está no nosso dia a dia, nos nossos gatos. Quem que não gosta de ter um gato, um felino dentro de casa, que é a harmonia e a visualização do amor. Então, a deusa Bastê também tem a ligação com o Exu Gato Preto, este que está aqui representado nessa pequena imagem. Então, falar da magia, falar de Exu, é eternamente apreciável, porque a nossa vida está ligada a esse processo cármico. E Gato Preto, eu vou passar agora para vocês uma magia muito forte para atrair boa sorte, tirar mal-olhado, tirar tudo aquilo de negativo que vem para nós. Você deve pegar 77 folhas de louro. O louro simboliza o poder. Você sabe que ele coroou o Cédre de Roma e coroou também os vencedores das Olimpíadas Sagradas no Olimpo de Zeus. 77 folhas de louro. Se você tiver uma peça de ouro, você ferverá, é 77 folhas de louro, por lá no meio uma peça de ouro que você tiver, depois você pode recolher, é só para passar o ouro. E você deve, então, banhar-se com essas folhas de louro. Você vai pela cabeça e passar por todo o corpo. Para você atrair a boa sorte a você. Você também deve pegar cinco moedas de um valor e deixar à beira de uma estrada para a regência de Gato, a energia solar, se compra o amor. Ali é aquela moeda que você põe no lugar, você não deve passar ali por um bom tempo. E quem pegar a moeda recebe o Axé. Então, senhores, a deusa Bastê está retornando, por quê? Na virada do século em que os arcanos voltam, volta esta deusa. Vocês viram que era muito bonito a lenda de Ramsés. Ramsés II perdeu uma guerra muito importante no Egito pelo fato das pessoas trazerem o gato e era penalizado com morte de quem matasse um gato. Quando morria um gato em uma família, ficava-se em luto, raspava-se a sobrancelha esquerda e o gato era embalsamado, semelhante. Era mumificado e levado no cemitério dos gatos, que até pouco tempo agora foram descobertas a cidade de Bubastion. Chamava Bubastion. É a cidade da deusa Bastê, onde milhares e milhares de moedas de gatos ali repousam pela importância que os animais têm dentro da cultura esotérica. Mas a gente pergunta, mas como um gato, um cachorro, uma vaca, então os animais são endeusados? Porque os animais também têm um processo cármico de evolução. E o gato tem essa glândula de hematite. Então, senhores, a Umbanda é completamente magia. E dentro da magia do gato está o gato preto, e está também pomba gira gato preto. Vocês veem que é um fascínio isso tudo. Então faça esse banho para você atrair sorte. E o leite, que eu disse, põe o leite em atratividade, num lugar aberto para os gatos tomarem. Mas se você quiser uma atração do amor, que estamos falando sempre, e felicidade, dinheiro, saúde, sem amor, também não é completa. Para você atrair o amor para a deusa Bastê. Na noite de lua, você acenderá para essa deusa uma vela rosa e porar um copo de vinho, simbolizando as festas do amor que eram feitas a essas deuses. Porque, como eu falei agora há pouco, era feito na noite de lua cheia, os sacerdotes distribuíam vinho para a população. As pessoas entravam em estágios de êxtase, se amavam, tudo sob a luz da lua, para a atratividade do amor. Então, fica aqui um recadinho para vocês pesquisarem, conhecerem quem é Deus da Bastê. Para vocês também que tenham curiosidade de conhecer Xuxo Gato Preto. Você que é homem, você que é mulher, que vive um relacionamento homossexual, homoafetivo, e precisa de uma ajuda espiritual, Gato Preto é uma vibração poderosa, isso que pode ajudar você. Caso você queira mais informação, inscreva-se no meu canal, compartilhe. E eu estarei aqui à disposição de vocês. Paz profunda, muita luz.